Ai, esse é o momento que meu... Peraí que eu... Ih, gente, é o que encheu aqui. Traga a filha, por favor. Ai, mamãe, ai, mamãe. Ai, mamãe. Vai acordar o neném, vai acordar o neném. Oi, neném. Qual o nome do neném? Moara. Que linda, Moara. Jéssica, você sempre quis ser mãe? Sempre. Vocês ensaiaram antes de fazer o bebê ou veio o que veio? Não, a gente ensaiou bastante, graças a Deus. Lucas, prepara o instrumento, hein, que eu tô chegando, hein. Agora o pau vai tourar. Mas vai tourar gostoso, ó. Aqui na nossa cama. Ai, Jojo, deixa eu levar ele pra tia Tati. Que ela vai dar mais atenção. Vem cá, neném, vem cá. Vezinha da criança, Tati em Doerê. Ai, gente, a maternidade não é fácil. Eu só vou te dar uma coisa pra vocês, palpiteiros, tá? De plantão. Se a mulher recebesse pix, a cada merda que ouvisse, não ia ter mais mulher pobre nesse braço. Ai, isso aí. Porque, olha, é uma inserção de saco. Vem cá, tô enchendo teu saco com negócio de sexo. Ai, quando você vai saber o sexo? Por que não fez logo esse exame que já mostra qual é o sexo? Você tá passando por isso? Na próxima outra, que é já semana que vem, a gente deve descobrir o sexo. Não, mas a gente vai meio que dar uma descobrida agora. A Jojo discorda, então, desse negócio do tempo, porque ela já quer saber logo. Não, eu fico nervosa, porque lá em Bangu tem a simpatia dos talheres. Ai, eu adoro, eu adoro essa simpatia. Eu vou fazer com as minhas tias, gente. Primeiro, a mamãe não pode ver a chegada. Ai, meu Deus. Ai, eu lamento tanto se estragar a sua maquiagem que tá maravilhosa. Imagina. Tudo bem. Ai, meu Deus, que agonia. Calma, a simpatia é assim. Se for colher, é mulher. E se for garfo, é homem. Só que eu fazia ao contrário. Mas deu certo, as minhas deviações. Então é o que você definir na hora da simpatia, é o que vale. Se sente alguma coisa, não sinto nada. Senta devagar, senta devagar. Devagar. Eu vou sentar em uma ou em outra? Em cima da almofada. Ah, meu Deus. É uma só, vai. Calma. Aí entre suas pernas estão as duas, os dois talher. Cadê o outro talher? Se perdeu aqui, amiga. Calma aí. A chama, chama. Ah, eu faço o quê? Se puxar garfo é... Meu lingo. E se puxar colher é... Colher. Ai, meu Deus. Esse é o momento mais esperado da televisão. Concentração assim, plateia, ó. Vibrações, vibrações. Vibrações positivas. Esse é o chá revelação. O Jojo é o nove e meia. O Jojo é o nove e meia. Ai, meu Deus. Bota na tela agora aqui, Brasil. Exclusividade. Pra que câmera eu vou? Foca na tela. Foca na tela. Tá concentrada? Eu tô. Concentradíssima. Então é isso. Aí aqui estão as suas mãos. Ah, tá. Entendi isso. Você só pode puxar um. Tá. Unidu. Unidu. Ai, que nervoso. Vou puxar um da esquerda, tá? Tira a venda. Será, meu Deus? Você já fez definições dos nomes? Não, ainda não. A gente tá escondendo um nome. Mas não conta agora, não. Não vou contar, não. Não.